Boa tarde, irmãos, tudo bem? Vou estar relatando mais um sonho que o Senhor Jesus me deu. Neste sonho, eu me encontrava nos Estados Unidos, já transformada. E ali eu percebi que tinha acontecido o arrebatamento. Tinha várias roupas no chão. As roupas eram azul escuro e azul claro. E a mesma coisa com os calçados. Eu vi muitos calçados diferentes. O lugar era como que... Este lugar que eu me encontrava era como que uma mansão toda branca. Tudo era branco. E ali, muitas, muitas, muitas mesmo peças de roupa e de calçados. E eu não sei explicar muito sobre este lugar. Eu só sei que não estávamos na terra. Então, eu fiquei ali sozinha por um momento, observando aquele ambiente. E pensei assim... Da outra vez que eu estive aqui, não estava dessa forma. E ali, eu sabia que estava com duas irmãs. E eu perguntei a uma moça, na saída, se ela tinha visto as duas irmãs. E essa moça também, ela estava transformada. Então, eu perguntei... Você sabe se elas já foram? E ela me disse... Acabaram de sair. Então, eu saí para encontrá-las. Só que eu cheguei em um outro lugar. Muito rápido. Era como se eu pensasse e já estava nesse lugar. Também, no sonho, eu sabia que era a minha casa. E vi ali... Também vi ali... Poucas peças, eu creio que uma peça só de roupa no chão e um chinelo. Então, eu comecei a andar por aquele lugar também. E era diferente também da minha casa. Mas sabia que eu morava ali. E em outra cena, eu encontrei... Eu encontrei na casa, em outra casa também, nesse ambiente branco. Sem móveis, sem nada. Tudo branco. Com a irmã Manuela e com a minha cunhada Maria Madalena, que é cristã. E elas me avisaram que estavam saindo para resolver uma situação em que uma criança estava precisando de uma ajuda, de um socorro. Então, minha cunhada disse, temos que ir. Temos que ir visitá-lo. Eu falei, tudo bem. Tudo bem. Aí, a irmã Manuela me disse, pode fazer uso de tudo que você precisar. Então, eu agradeci. Ali, eu vi que todas nós estávamos transformadas. Então, eu lembro que eu tive um sonho antes. Mas, quando eu acordei, não lembrei dos detalhes. Eu sei que eu acordei desse sonho. E fiquei pensativa. E tive uma visão com o apóstolo Rubens. O apóstolo Rubens estava muito feliz. Estava sorridente. Então, eu dormi novamente. Eu fiz uma oração. E dormi novamente. Eu tive esse sonho. Como resposta, eu creio, do primeiro sonho. Eu questionei. Então, eu acordei, tive essa visão e não lembrei dos detalhes do primeiro sonho. Então, eu creio que esse segundo sonho foi uma resposta do primeiro sonho. Então, nesse sonho, eu vi o arrebatamento. Eu vi já não umas pessoas mais ali. E nós já estávamos transformados. Aleluia. E será, irmãos, no momento, um abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Pois, a trombeta soará. Pois, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Aleluia. Glória a Deus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que venha o reino do Senhor. Venha o seu reino sobre nós. Seja feita a tua vontade, Senhor. Assim na terra como nos céus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém.